Oi, Alex Vargas aqui e feliz demais em trazer aqui hoje para compartilhar com você e que me segue um estudo de caso muito especial. Hoje eu vou falar com o João Martim. O João, ele começou com o Fórmula Negócio Online, o que me deixa muito feliz. Hoje ele já segue o seu próprio caminho, já evoluiu muito, evoluiu demais, mas o Fórmula Negócio Online foi o que colocou ele no mercado. Isso me deixa feliz demais. Na nossa conversa de hoje, ele vai compartilhar uma história bem interessante e também bem perigosa. O cara estava há dois meses do casamento, ele tinha um emprego de 14 anos, ou seja, uma estabilidade formada, mas dentro dele tinha ali uma polguinha, uma vozinha falando para ele que ele tinha que empreender, ele tinha que ser empreendedor. O que ele fez? Ele simplesmente deu uma de louco, chutou o balde, mandou tudo para o alto e pediu demissão do emprego, com dois meses antes do casamento. E tem mais, isso sem perspectiva nenhuma, ele nem sabia o que ele ia fazer. E a parte mais estranha de toda essa conversa, é que a noiva dele ainda quis casar com ele. Bom, a nossa conversa de hoje, ele vai nos contar essa história, e é claro, vai compartilhar conosco como que ele fez para gerar uma renda média de mais de 10 mil por mês de lucro com o negócio de afiliado dele. Vai falar exatamente o que ele faz e como ele faz. Vai compartilhar dicas para quem está começando, vai compartilhar o que ele faria se começasse do zero hoje, dicas sobre blogs, dicas de como converter vendas acima da média, como competir nesse mercado. E o mais legal é que tudo isso que ele vai compartilhar conosco, ele é muito simples, muito prático, e qualquer um pode fazer exatamente o mesmo que ele. Então faz assim, já joga esse dedo lá em cima desse botão gostei aí do vídeo, clica nesse botão vermelho aí, já se inscreve aqui no canal para não perder mais nada, para ficar ligado em tudo, e fica ligado em cada minuto aqui dessa aula. Tá bom? E aí, João, prazer falar com você. Tudo certo, cara? Opa, Alex, tudo bem, cara? Grande prazer estar falando com você aí, meu, e satisfação mesmo. Obrigado pelo convite aí. Nossa, a satisfação é minha, ainda mais depois do que você compartilhou comigo aqui antes. A gente vai falar agora em saber que você está aí, está lutando, está batalhando, e principalmente está vencendo, né? Está cada vez mais aumentando, cada vez mais indo para frente do seu trabalho. João, então, assim, eu deixo, você tem hoje um site, o blog do Martinho, que é um blog, lá você compartilha dicas de Marte Digital, para quem está começando, não é? Sim, exatamente, né? Esse blog, eu abordo as minhas dificuldades que eu tive no começo, né? Dando algumas dicas, né? E o público-alvo, geralmente, são os afiliados mesmo, né? Quem está começando, né? Exatamente. Então, dou várias dicas desse blog. Que legal. É, essa parte de afiliados, assim, que tem resultado, e aí pegam esse resultado, e começam a compartilhar, isso é muito bom, né? Isso forma uma corrente muito boa. As pessoas começam a compartilhar informação, e para ajudar outras pessoas, isso é ótimo. Deixa eu te perguntar, então, hoje você está trabalhando como afiliado, você tem outros negócios, eu sei, né? Depois a gente pode, você me compartilhou antes, depois a gente pode falar sobre isso, mas você hoje é um ótimo afiliado, tendo ótimos resultados. Deixa eu te perguntar, como é que foi o seu início aí nessa carreira? Faz 10 anos, faz 1 ano, faz 2 anos, como é que é? Como é que foi o início? Ah, legal, cara. Eu, assim, né? A gente, quando lembra, né? Quando eu gosto de falar assim, quando eu falo do meu início dessa nova história, né? Eu gosto de dizer para mim, assim, que um novo sonho, né? Acabou, assim, na minha frente, né? E, assim, eu decidi falar assim, meu, então eu quero viver isso. E o marketing digital, para mim, na verdade, assim, eu nunca imaginei que um curso online poderia mudar radicalmente a minha vida, né? Minha vida profissional, principalmente, né? Que no começo, né? Até você brincou aí, né? Que eu estava prestes a colocar as algemas, me casar. Foi em 2014, tá? Então, aí vai fazer quase 2 anos. Em agosto de 2014, simplesmente, eu pedi demissão. Trabalhava 14 anos, mas eu trabalhei sempre com vendas. E eu pedi demissão em agosto e me casar em dezembro. Então, assim... A primeira coisa que aconteceu foi que você apanhou, né? Ela me ama muito, então, assim, ela... Ainda bem, ainda bem. Aí vai uma dica... Estou com o fronteiro hoje. Vai uma dica aí, cara, né? Quando a esposa está do lado, cara, meu, com certeza, assim, né? A gente acaba tendo um âmbito melhor, mas dentro mesmo, na verdade, ela deve ter falado, pô, esse cara está louco, né? E, assim, eu abri mão porque eu sempre amei vendas, né? Eu sempre trabalhei com o público, eu sempre trabalhei, assim, o marketing pessoal. E, porém, assim, eu gostava do que eu fazia, mas eu não estava feliz, né? Porque caio horário, acordar cedo, 8 horas da manhã, sair de casa, almoçar, às vezes, 30 minutos, 40 minutos, cheio em casa tarde, com reunião. E chegou uma hora que eu falei, meu, perguntei para mim mesmo, né, cara? Será que é isso que eu quero para a minha vida inteira, né? Tipo, assim, acordar cedo, né? Nessa... Eu gosto de falar essa palavra, né, assim, que é uma cultura trabalhista, né, que o sistema impõe, né? Nada mais, nada menos do que isso. E, assim, eu falei, meu, eu quero algo novo, né? E foi a hora que eu pedi a demissão, né? Em agosto, né? Eu falei, simplesmente, né? Falei, meu, estou saindo. Mas, assim, você não tinha nada em vista ainda quando eu pedi a demissão? Não. Eu tinha um sonho de ter uma liberdade, assim, de ter algo próprio, sabe? Assim, meu, eu preciso desenvolver esse dom que eu tenho, assim, para mim, né? Eu quero algo que me faça feliz. Então, eu queria fazer algo, assim, que eu amasse, né? Algo dentro de mim que eu precisava completar, né? E eu saí, meu... Você tinha guardado um dinheiro, feito uma reserva? Como é que foi? É, nesse ponto, não tinha guardado. Não tinha. Foi o porco da ajuda mesmo. Foi, assim, eu acredito que foi a minha primeira vitória, né? Que, assim, quando a gente decide algo, né? E, assim, você está decidido que você quer algo e você não depende de emoções, né? Porque se fosse por emoção, eu não teria saído. E, assim, então eu fui determinado. Eu falei, assim, eu estou saindo. Mas eu não sabia o que eu ia fazer. Para dizer que não, né? Eu estava pensando no dinheiro da rescisão, né? Tem aquelas coisas que tem que demorar, enfim. Tinha essa base também, né? De ajudar um pouco. De ajudar um pouco. Mas eu simplesmente saí, sem saber para onde ia, sem rumo. E confiando, né? Confiando na minha decisão. Que algo, assim, tinha que acontecer. E eu precisava fazer algo por mim, né? Não depender mais das pessoas. Acho que foi mais ou menos isso daí, né? A minha saída, né? Sim, sim. Que legal. E aí você saiu e começou a procurar um caminho novo. Começou a encontrar. E aí, como é que foi o afiliado? O negócio de afiliado? Como é que chegou na sua vida? Legal, cara. Essa parte é bem interessante. Porque, geralmente, quem pede emprego, né? Já vai para a internet procurar, né? Sobre vagas, concurso público. Corretor de imóveis, né? Até brinquei com você, né? Que, geralmente, a gente busca uma alternativa. E, praticamente, assim, né? Sempre são as mesmas. A gente se limita, né? Aquilo que está à disposição da gente. E, no começo, eu me limitei. Eu falei, é isso que eu quero. Porém, certo dia, eu caí numa página do Academia do Importador. E eu vi aquele rapaz simpático ali, o Felipe, falando, né? Sobre oportunidade. Vi muita integridade nele. Eu tive até a oportunidade de agradecer pessoalmente no evento que eu fui. E eu falei, cara, já sei. Vou comprar roupa nos Estados Unidos e vou revender aqui, né? Pô, sou vendedor, né? Vou ganhar um dinheiro, vou ganhar um lucro aí. Vou ganhar, vou vender umas camisetas para os amigos, enfim, né? E eu comecei a fazer o treinamento dele, né? E fiz a minha primeira compra, né? Estou empolgado ali, né? Como ele ensina. E deu certo, deu certo? Deu, né? Consegui. Veio certinho. Aprendi, veio certinho, dólar, enfim. E aconteceu a grande mágica, né? Que naquele tempo, assim, hoje a gente usa muito o Remax, né? Mas ele foi um Remax natural. O Alex Vaga apareceu na minha frente, dentro de um curso de importação. Por quê? Porque o Felipe referenciou um treinamento, né? Porque os pessoal estavam perguntando. Como que eu divulgo uma marca se eu quiser fazer um site, se eu quiser fazer um blog, para mim poder vender a roupa, né? Aí eu falei, cara, meu, interessante, né? Porque eu sempre mexi com a internet. Eu quero, né? Vou aprender com o blog, vou fazer uma loja. Aí já veio, né? Várias ideias. Loja virtual. Eu vou divulgar meu site, né? Tipo, meu, tudo sonho, cara. Na hora que eu falo, meu... Aí você vai tomar um banho, vem uma chuva de ideia. Tá no chuveiro ali e começa a pintar a ideia. Seu site vai... Seu site quase vira um avião, né? De tanta funcionalidade que tem. Nossa, eu já imaginei meu site com milhões de visitas. Já tive ideias do nome da marca. E assim, aí eu vi a sua página de vendas, né? Você ali com muita integridade mostrando. Eu falei, cara, meu, só quero um pouquinho. O cara tá mostrando um monte de coisa. E assim, naquela hora eu falei assim, cara, me deu uma... Virou a chave, né? Eu falei assim, cara, porque assim, eu não contei pra você, mas quase que eu desisti das vendas do marketing, né? Minha profissão, quase 20 anos com vendas. Quase que eu desisti. Pra você ver, né? Eu consegui uma vitória, decisão, mas por um fio eu quase desisti pra fazer concurso, enfim. E quando eu entrei na página do FNO, eu falei assim, meu, eu não preciso desistir, né? Do dom que eu tenho. E é isso que eu quero. Aí o Alex Vargas, o FNO, entrou. Entrou na vida do Martinho ali, né? Então ali, a partir dali, começou uma nova história, né? Então assim, de agosto, setembro de 2014 pra cá, eu só tenho assim, que agradecer, né? A você, o FNO, né? Que abriu essas novas oportunidades pra mim. Aí começa a minha nova história agora, né? Que legal. E aí assim, aí você virou pro lado de afiliação e foi. Não parou mais. Legal. Ah, principalmente, né? Eu não comentei, né? Mas a minha intenção era fazer um site apenas pra vender roupa. Só que quando eu conheci o Martinho de Afiliado, por isso que eu falei, cara, eu queria tão pouco e esse cara tá me mostrando muita oportunidade. E quando eu descobri que existiu o Martinho de Afiliado, aí pronto, cara. Eu fiquei três dias sem dormir. Tipo assim, muitas ideias, muitas coisas pra fazer. Então ali começou pra mim, na verdade, assim, em condições, muitas coisas pra motivar. E aí como é que foi? Desse início aí, você até então não conhecia esse mercado, era totalmente inexperiente. Claro, você tinha conhecimento com internet, com computador, bacana, normal. Mas nesse nicho de afiliação, desse tipo de negócio, você não conhecia nada. Como é que foi, mais ou menos, o tempo, assim, até você começar a ter os primeiros resultados? Então, na verdade, assim, eu não conhecia mesmo. Mercado de Afiliado, que você podia colocar um link, né, e a pessoa ia comprar através da sua recomendação. Isso pra mim era muito novo. E pra mim que sempre trabalhou com vendas no físico, né, que você tem que pegar, né, pegar mercadoria, levar pro cliente, explicar, ligar. Falei, cara, isso é muito fácil, né? Pô, você trabalhar como afiliado não é, pra mim, assim, naquele começo, né, eu falei, cara, é isso que eu quero. E aí eu comecei a conhecer, conheci, né, a plataforma Hotmart, agora tem outras plataformas aí, e minha primeira venda caiu no dia, acho que dia 6 de outubro. Quando caiu a primeira venda, cara? Nossa, meu irmão. 3 de outubro, 2 de outubro e... 14. 14. E você começou o curso... É, começou o curso... Comecei o curso em setembro, né? Nossa. Setembro, outubro, é? Então, praticamente, acho que um mês. Muito rápido, muito rápido. Que legal. E aquilo pra mim foi a... Oi? Virou a chave daí, né? Não, foi essa hora, acho que foi a melhor... E aí, dali pra frente, como é que foi? Você acha que foi num formato de escada, foi subindo, ou como é que foi? Dali pra frente, daquela primeira venda pra frente, teve dificuldade, né? Você achou que caiu, ou foi uma curva ascendente? Como é que foi? A minha determinação, Alex, era tanta, cara, que assim, eu só precisava desse start, né? Porque aí eu comecei a conhecer quais seriam as dificuldades, mas eu falei assim, cada uma, pô, tomei a decisão mais difícil e consegui passar por ela, então agora o que eu vou fazer? Eu vou até falar isso um pouco no final, né? Quando a gente estiver conversando, sobre consistência e persistência, que é onde os afiliados que começam erram. A maior erro é esse aí. Não é por falta de conhecimento, não é por falta de oportunidade, tem muita coisa aí pros afiliados que eles podem começar, eles podem procurar vídeos no YouTube, podem procurar blogs como o seu, que tem várias informações pra quem tá começando, né? A oportunidade tem um monte, tem Hotmart, tem Monetize, tem Edu, tem muita coisa. Tem produtores hoje lançando material novo, nossa, diariamente sim, muita coisa lançando. Então não é falta de oportunidade, nem é falta de informação. É foco, é consistência, né? É ter aquela garra mesmo de saber que tem que ultrapassar alguns obstáculos, tem que suar a camisa, tem que botar a mão na massa. As pessoas acham assim, nossa, é tudo muito fácil, tudo muito simples. E aí quando vê que tem um pequeno, algumas barreiras, porque existem barreiras, né? Mesmo que seja você aprender alguma coisa nova, já desistem ali. Não conseguem seguir pra frente, não conseguem ter consistência naquilo que realmente querem. E um ponto interessante é que o que eu tenho percebido já com muita gente é que quando aquela pessoa ela tem uma virada dura na vida, que foi o seu caso, você largou um trabalho de vários, de muitos anos, tal, de estabilidade e estava prestes a casar, prestes a ter que sustentar uma família, aquela pessoa que tem essa necessidade grande, ela tem uma garra muito forte, ela tem uma garra de lutar. aquela pessoa que começa como um hobby, como uma atividade extra, talvez, não sei, que não tem aquela necessidade tão grande, a garra não é tão forte, acaba que desirre, e essa parte é bacana. E aí, nossa, então você me falou que foi assim, teve contato com esse negócio um mês, com os seus primeiros resultados. E aí foi, teve uma curva de crescimento. Sim, aí depois da primeira venda que eu vi que, meu, tá certo, aí eu comecei a buscar mais conhecimento, né? Foi a hora que eu comecei, igual você falou, né? A gente consegue várias informações, né? Basta querer, né? Quando a pessoa tem uma missão, um motivo, né? Eu tinha um motivo, né? Assim, eu tinha o porquê que eu tinha que fazer isso, né? A gente gosta de falar muito nisso, né? Você tem que achar o seu porquê. Então, eu não vi isso como uma renda extra. Falei, meu, isso aqui agora pode ser o meu negócio. Tanto que esse pode ser o meu negócio, eu ainda falava assim, poxa, deu certo, mas eu posso, né? As pessoas iam falar pra mim, meu, meu emprego, vai trabalhar não sei o quê, você tem toda a gente que tá na profissão. Vai ter assinado. Saberidade. Ou eu gosto de falar, assim, eu uso simplicidade agressiva, né? Eu gosto de falar assim, que é um dos métodos que eu uso. Que, na verdade, é a zona de conforto que você trabalhar com carteira registrada é a zona de conforto. Sim, você tá. A pessoa, assim, ela prefere reclamar o salário baixo que acorda cedo e que chega a hora de conforto e eu não quero sair. Então, assim, eu falei, eu vou mudar e eu vou conseguir. Então, assim, eu busquei novas informações, novos conhecimentos e, então, assim, eu vim numa crescente. A minha conta no Hotmart lá, que era esse que ele tem nozinho, foi crescendo, né? Conseguiu vender 500, conseguiu vender mil, conseguiu vender 5, conseguiu vender 10. Foi crescendo. Foi crescendo, né? E, assim, então eu tive essa consistência. Tem até uma história, Alex, se você me permitir contar. É um minuto. Eu gosto de ilustrar elas para as pessoas que estão conversando. Por quê? Eu gosto de trabalhar com gestão de afiliados, então, assim, eu dou muito conselho, mentoria, eu pego na mão mesmo, né? Você vê no grupo mesmo, ele é final, assim, eu ajudo. E muitas pessoas, né, elas acabam ouvindo quem está do lado. Então, às vezes, a pessoa tá na pegada, a pessoa tá consistente, a pessoa quer fazer. E essas vozes, né, elas acabam desanimando. Tem uma história, não sei se você está a história dos três sapinhos? Não. É uma história bem conhecida, vamos contar, porque a galera vai se identificar. E a história é bom que a pessoa não esquece, né, de conteúdo. E os três sapinhos, eles tinham uma missão, eles tinham que chegar até a ponta de um morro, bem alto. Então, assim, eles tinham que ir, se virar, e, meu, a missão era chegar naquele ponto. Existia um foco. O meu porquê do sapo era assim, eu preciso chegar lá. e eles começaram a pular, né, pular, 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 e chegou uma hora que tinha dificuldade, tinha que passar pelo rio, tinha que passar pela ponte, tinha que escalar algumas pedras, e as pessoas do lado começaram a falar, meu, você não vai conseguir, vocês não vão conseguir. Olha o tamanho desse rio, como você vai nadar, está anoitecendo, vai chover, e as pessoas começaram a falar para eles que eles não iam, porque realmente a dificuldade era grande. Então, o primeiro sapinho desistiu, aí continuou dois, dois continuam ali. E virou o dia, muito sol, e a galera, meu, uns ajudavam, dava água para eles, outros só falavam, você não vai conseguir, você vai não conseguir, enfim, o segundo sapinho desistiu também, e já estava quase chegando. E quando estava no terceiro sapinho, estava muito difícil dele alcançar, porque agora ele teria que passar pelo lago, ele não tinha bote, enfim, ele tinha que subir uma folha, ele tinha que remar, e no final, tinha um monte de gente falando assim, você não vai seguir, cara, você vai se matar. Mas o que acontece, o sapinho entrou do lado e foi nadando, e ele chegou até o final do topo. E quando ele chegou, houve muita festa, então ele desceu, foi todo mundo buscar ele, agora a gente vai buscar você, foi lá, trouxeram, e começaram, e o sapinho vem andando, não deu atenção para ninguém. O sapinho foi até a família dele. E o pessoal falou assim, poxa cara, meu, você viu o que esse cara fez? A família dele, ele não está dando atenção para nós, e a família dele falou assim, não, ele é surdo. Então assim, ele não escutou ninguém, botando para trás, né? Ele não está te ouvindo, ele é surdo. Então, qual que é a mensagem que eu quero passar para vocês? Para a gente, né? Muitas das vezes, essas vozes que falam para você que você não vai conseguir, são as vozes que te impedem de você chegar no seu objetivo. porque se aquele sapinho ouvisse, ele ia ouvir as pessoas falando que ele não ia conseguir, ele tinha desistido. Então, muitas vezes, a gente tem que fechar os ouvidos para algumas coisas pessimistas, pessoas que não vão te apoiar, que senão você não consegue o objetivo. Então, nessa hora, a gente tem que ser sapinho. Tem que se blindar um pouco, e se a gente for vendo na literatura, várias histórias dos maiores empreendedores, empresários que a gente vê, muitos foram, tiveram esse processo, né? De ter muita gente dizendo que não, que não ia dar, que era impossível, não tinha como, que nossa, que não, né? E aí, o pessoal falou e disse, não, tem como sim, né? Vamos para frente. E aí, acaba tendo esse resultado ótimo. Beleza. E aí, você, você tem resultado legal. E como é que está hoje? Hoje, como é que é sua rotina de trabalho com um afiliado hoje? Como é que você faz, assim, diariamente sua rotina, mais ou menos? Ah, hoje eu tenho, eu tenho esse projeto do blog de Martinho, né? Mas também acabei escalando para outros projetos de micro nichos, Em mini sites. Então, assim, como eu falei para você que eu tenho, eu fiz uma parceria, esse meu crescimento, né? Ele só me trouxe benefícios, na verdade. Então, ele abre portas. Então, fiz uma parceria com a agência, então, assim, eu acordo cedo, vou na agência, como é que perto de casa, volto, então, assim, eu volto com meus projetos de afiliados. Eu trabalho muito com blog, né? Blog é CEO, trabalho muito com SEO. e eu fico controlando, né? Eu fico controlando, né? As vendas, né? Porque, assim, aplicativo do Hotmart, aí, para quem conhece, então, vem aquele barulhinho, venda realizada. Então, assim, eu montei uma estrutura, hoje, na verdade, eu fico só o quê? Só o que? administrando isso. Administro a estrutura de afiliado nos blogs que eu tenho e, às vezes, faço alguns anúncios, né? Eu tenho algumas fontes extras de tráfego que eu vou deixar para o final da nossa entrevista aí como bônus, né? Vou abrir o entendimento da galera que existem possibilidades, né? De ela vender e não precisar ser pelo Facebook, tá? Eu gosto de perguntar assim, se o Facebook fechasse hoje ia acabar o mercado de afiliados? Não. Isso aí é uma alternativa. E, assim, existe alternativa. Eu vou deixar essa sacada para o filho. O legal é arrumar antes de isso acontecer, né? É, então, eu até falei para você, né? Que o meu crescimento, né? Foi só porque o Facebook começou a bloquear conta. Falei, meu, eu não vou ficar brigando com o Facebook. Deixa ele quietinho. Fui buscar alternativas. Então, eu comecei a estudar blog. Você ensina muito isso no FNO, né? Sobre blog, sobre site. Eu acabei me especializando nisso. Então, assim, minha rotina é essa. Eu vou para a agência. Também sou gerente de afiliados agora. Dou suporte para afiliados. E fico na internet só otimizando, fazendo sites novos. E a minha renda, ela tem uma renda bem legal, né? Fazendo esse serviço de afiliado hoje. Em casa, né? Igual eu estou aqui no meu office. Não, tranquilo. Em casa. E aí, assim, você, de afiliado, sua principal fonte vem do seu blog, do Martinho? Ou você tem outros projetos? Vamos dividir assim. Se a gente for falar do afiliado à autoridade, que está muito na moda hoje, a minha renda vem toda do lado do Martinho. Eu acabei criando uma audiência, né? E eu tenho... Como eu desenvolvi... Tem público. Tem, então, sei lá. Tem tráfico direto ali no blog. Tem galera que me segue. Eu acabei criando uma lista, né? Acabei criando, interagindo num grupo. Então, assim, essa galera eu acabei desenvolvendo um trabalho com eles e, assim, então, o que eu recomendo é que eles compram. Então, por isso que a grande parte do meu ganho acaba sendo orgânica, né? Porque eu realmente estudei nessa coisa do afiliado. Tem muitas oportunidades, né? E eu consegui, assim, hoje, vamos dizer, o blog e sites, né? São o que me dão mais lucros. Eu trabalho também com anúncios, tá? Mas o que me dá mais dinheiro hoje é blog e o melhor ainda é que é orgânico, né? Porque você não precisa gastar, porque não precisa investir no anúncio. E aí, assim, esse conteúdo do seu site, do blog do Martim, que é o principal que ele está falando agora. É você que cria ele? Você que desenvolve? Isso, eu que crio, né? Ele tem um bonequinho aí, né? Que é meio minha caricatura. Mas eu tenho um aplicativo, enfim, que eu faço aí. E o mesmo que monto, uma das estratégias que eu uso, Alex, é... Eu não só vendo para as pessoas, né? Então, assim, eu acabo criando uma opção que seja agradável para os afiliados, né? Então, assim, eu não vendo o produto que todo mundo vende por 500, eu vou levando por 500. Então, eu acabo dando bônus, faço uma mentoria, faço uma consultoria. Eu dou um acompanhamento diferente, né? Isso que fez com que eu tivesse sucesso hoje, né? Como afiliado, né? Então, vamos ver. Vamos numerar o que você me falou aqui agora. Você tem o seu blog. Ali, o seu blog, você construiu uma audiência em torno desse nicho de marketing digital, mas poderia ter sido em qualquer nicho, né? Sim, tanto que eu tenho mini-sites de outros nichos que eu ganho também organicamente também. Entendi. E aí, digamos que você fosse do nicho de fit, por exemplo, de emagrecimento, obusculação, você poderia ter criado um site lá e construído uma audiência nesse outro nicho e ia divulgar produtos do outro nicho. Mas como você viu esse blog do Martim, como fala de afiliados, de produtos, de divulgação, de tráfego, você divulga ali produtos desse nicho, como lá o E-Labs do Conrado, por um negócio online, ou afiliado de sucesso, esse tipo de produto assim, né? Por aí, né? Sim, voltado geralmente para o marketing digital, né? Sim. E dando dicas, e assim, sempre com, além do conteúdo, sempre com uma condição especial para o afiliado, né? Sim, então, beleza. Então, eu trabalho muito isso mesmo. Sim, você construiu o blog, ali no blog você tem artigos, aí o seu tráfego vem do Google, por busca, SEO. Sim, sim, sim. Eu utilizo o conteúdo, as pessoas, o pessoal buscam no Google por alguma informação, você tem aquela informação no seu blog, o pessoal te acha, consome o teu conteúdo, acha que o teu conteúdo é de qualidade, acha não, ele vê que o teu conteúdo é de qualidade, acaba criando um relacionamento com você, porque você está entregando o conteúdo de graça para eles, ao passo que você faz isso, você faz uma recomendação, o pensamento do público é, pô, se ele me entrega isso aqui de graça, já é bom, se ele me recomenda isso daqui, provavelmente vai ser bom também, e acabam comprando. Exatamente, e a confiança acima de tudo, porque eu não pegaria um produto ruim para divulgar, né? Então, assim... Outro ponto interessante, você conhece o produto que você divulga. Então, eu divulgo o Fórmula Negacionária, eu sou aluno, eu conheço você, então assim, todas as informações extra, artigos, eu consigo dar, o suporte, quando a pessoa me procura. então eu falo, é isso aqui, muitas pessoas falam, por que você não divulga o top produto? Eu falo, eu já comprei, é assim, 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 eu não recomendaria, então assim, eu sou muito verdadeiro com minha audiência nisso também. É, isso, eu faço isso também, eu não divulgo o que eu não... Bom, beleza, tem o blog, constrói com audiência orgânica, e aí essa audiência orgânica que te segue lá no blog, você converte eles em lista de e-mail? Eu fiz uma estratégia, uma outra estratégia que eu criei, o que eu fiz? Eu fiz também já a lista, eu tenho uma lista bem legal, porém o que eu fiz? Esses e-mails que eu estou capturando no meu blog hoje, eu mando eles para um grupo fechado. Então assim, você vai participar de um grupo fechado do Facebook. Então assim, lá dentro do grupo eu vou te dar todas as informações que você quiser, então deixa seu e-mail. Então eu crio dois relacionamentos por e-mail, ou se esse cara não abrir o e-mail dele lá que eu mandei, eu falo, eu mandei o e-mail para vocês lá no grupo. Então assim, eu criei uma comunidade em torno do lado do Martinho, em torno assim da minha pessoa também, né? E acabei, você tem uma ideia Alex, assim, acho que tinha legal até falar, eu me tornei topo afiliado do Conrado em alguns produtos dele, com esse blog, você até falou em alguns produtos aí, mas simplesmente com um artigo eu consegui me tornar topo afiliado e é difícil porque o Conrado tem vários, né? Enfim, vários os top, top dos tops. E eu vou em eventos, né? Eu ia até comentar sobre eventos depois, também interessante. E as pessoas falam, pô, você que é o Martinho do blog do Martinho, então assim, uma vez o Conrado me falou, quando as pessoas começarem a te agradecer, é porque você tá no caminho certo. E chegou a hora que as pessoas começaram a me agradecer. Você ensina muito isso, né? De criar comunidade e tal. E eu falei, cara, então é isso mesmo, então assim, isso é muito gratificante, né? Como você recebe vários, né? Eu comentei, eu conversei ontem com o César e a gente falou sobre isso, sobre, a gente tem a recompensa financeira, mas a recompensa emocional ali, essa é muito bom. O que você me falou no início, Antes da gente começar aqui a gravar, você me falou, começou com o Fórmula. Isso é muito bom, sabe? É massa saber que eu participei. Isso daí. Então, você, com uma estratégia simples, você criou ali, na verdade, três pontos de comunidade. Você criou o seu blog, a sua lista e o seu grupo. A partir dali, você indica o seu público. Ali eu criei uma comunidade, né? E só pra deixar bem clara pra galera, todas essas estratégias de blog que eu comecei, foi com o FNWall, tá? Eu também sou aluno do Expert Dominante. Ah, sim. Claro, né? Também sou aluno. Fiz algumas vendas também dele, então assim, né? Quando você é aluno, você consegue vender. Então, é legal a você. E assim, essa estrutura de blog que eu criei, pra galera ficar bem clara, eu aprendi praticamente no FNWall de tudo, né? Não tem como. É tipo aquele manual. Cara, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou lá e busco. Hoje eu uso como manual. O Expert Dominante e o FNWall. Então assim, me ajudou. Tipo, foi abrir portas mesmo. Que legal. E no seu blog, como é que você faz? Você tem um calendário? Um artigo por semana? Como é que você faz? Ou é assim, deu na telha um assunto, você vai lá e joga lá. Não tem nada assim muito específico. Não, na verdade, algo que eu vejo muito interessante, eu coloco. Então assim, ou então às vezes eu vejo uma, eu quero divulgar algum assunto assim, que eu acho que não é nem um impulso e tal, né? Eu acabo postando no grupo, né? Porque a galera tá no grupo também. Sim, e eu não acho que... Então, eu acabo dando esse suporte. No nosso grupo hoje, pra você ter uma ideia, não chegou a mil, mas tá perto de chegar a mil pessoas que ia entrar no blog, no Matinho. Então assim, passou por lá, entendeu? Foi a pessoa assim que foi lá e deixou entrar no grupo aí, né? Então assim... Então assim, já que você tocou em número, vou falar um pouquinho em número então. Você acabou de falar que no seu grupo do Facebook, você tem quase mil pessoas, é isso? É, eu não lembro exatamente como que tá agora, mas tá chegando, tá chegando o próximo do início, eu tenho que confirmar lá. Mas é a meta agora, chegar nos mil. Não, com certeza. E isso, pra quem tá ouvindo, não sei se quem tá ouvindo vai achar que é muito ou que é pouco, só que esse número quase mil não é muito não, né? Você concorda que não é muito, né, João? Não é. Na verdade, a gente quer... Quer muito mais, né? Sim. E com esse número que você tem aí no... Vamos falar mil, né? Você tá faturando já, organicamente, uma média de mais ou menos... Organicamente? Só com um blog, cinco mil reais. Olha só, isso é muito bom, sabe? É muito bom. Porque mil pessoas num grupo, não é muita coisa, se você for pensar. Não é muita coisa. São pessoas, são pessoas assim, bem engajadas, né? Mas, eu acabo pensando, eu acabo também entendendo pessoas que acabam não se cadastrando no blog. Não, com certeza, passa mais pessoas no blog do que lá, sim. Mas aí é que... Passam, às vezes não entram, né? Aí é que tá o ponto, aí é que tá o ponto que você falou antes, o afiliado, a autoridade. Você engaja essas pessoas e aí converte muito mais. Converte muito mais, a conversão é muito maior. É, isso é muito bom. Então tá aí, já ficamos aqui com a nossa primeira dica, né? O blog, trabalhar SEO, bota conteúdo lá que realmente ajuda as pessoas, de vez em quando coloca um conteúdo lá pra divulgar alguma coisa, aconteceu com o... Criatividade, né? Sim, criatividade. Aconteceu com o Daniel Edson, conhece o Daniel Edson, né? Sim, conheço. Vou falar com ele daqui a pouco. Legal. E ele fez isso, não sei quando foi, mas já faz um tempinho, ele criou um artigo falando do Fórmula e jogou lá e já tinha uma autoridade no blog dele, então ele gravou um vídeo, jogou no blog dele e, nossa, fez um pico de vendas assim, tremendo com aquele artigo lá. Porque ele já tinha autoridade, o pessoal, né, olhou assim e disse, ah, o Daniel Edson, já conheço ele, é exatamente isso que você tá falando aí agora, é exatamente a mesma coisa. E aí você pega essas pessoas, coloca numa lista e joga pro seu grupo do Facebook e interage nesses três pontos aí. Muito legal, muito legal mesmo. Essa parte é muito simples. Simples, né, tipo assim? Acaba sendo simples, mas... As pessoas querem complicar. O que eu vejo muito é as pessoas buscando, eu faço muita pesquisa de mercado, né, claro, e o que eu vejo muito é as pessoas buscando técnicas, segredos, estratégias escondidas que ninguém conta. A gente até usa essa comunicação porque é o que o pessoal busca, a gente usa isso. É verdade. Na verdade, não existe uma técnica secreta, escondida, que ninguém conta. Não existe. Eu comentei, acho que foi com o Marcos Trombetta no outro dia, eu falei pra ele, porque se você for pro Google e colocar assim, como vender sendo afiliado, por exemplo, você vai achar lá uns 10 vídeos, no mínimo, uns 50 artigos de blog, que ensina direitinho como é que faz, ensina mesmo. Então, não tem uma técnica muito escondida, muito secreta. o lance é, volta pro básico, faz o que é preciso e consistência e persistência. Isso, você precisa ter essa, tem essa, eu vou até comentar sobre isso depois, quando a gente conseguir, esse contraste da consistência e a persistência, que vai abrir a, quando você fizer uma das perguntas, eu encaixo com ela. Eu vou fazer uma pergunta agora, uma pergunta bem interessante que o público gosta bastante. vamos imaginar a situação que hoje, você não tivesse absolutamente nada. Não tivesse seu blog, não tivesse lista, não tivesse grupo, não tivesse nada. Só tivesse o seu conhecimento que você tem hoje. O que você sabe hoje, o que você sabe que converte, o que você sabe que não converte, o que você sabe que dá certo, o que não dá, o que você sabe hoje, mas não tivesse feito nada. Nem o mini site, nem nada. Quais que seriam os seus primeiros passos da manhã de manhã? Boa pergunta. Com certeza, eu faria, começar com o blog novamente. Começaria um blog? Eu começaria um blog, faria um trabalho baseado no blog, no site, e assim, se eu fosse começar do zero hoje, sabendo aquilo que eu errei, então assim, se eu fosse, aqui vale até como uma, como uma dica para a galera aí, que está começando, eu posso até falar da consistência e persistência agora, acho que é legal. O cara acabou, acabou, casando, falei que eu ia precisar falar. Assim, quando eu comecei, muitas pessoas começaram comigo, olha que interessante, você vai, você vai até identificar isso, né? Muitas pessoas começaram comigo, e eu cheguei aonde eu estou hoje, tinha, eu falei que eu tiro cinco com o blog, mas na verdade eu tiro mais, com anúncios, não sei se vocês podem falar agora daqui, mas eu tiro na média de dez mil reais, tá? Sim. Víquido, né? Sim. Ganha com mais anúncios, então assim. Você tira dez mil reais, pagando dois anúncios, já. Tudo, já pagamos anúncios. Como afiliado. Sim. Como afiliado, então dá para tirar dez mil reais, não é difícil. Dez mil reais é para a cerveja, é o que sobrou para a cerveja. É. Beleza. Como eu não bebo, eu pago para vocês, aí eu pego uma cópia. Legal. E assim, é então para você não paga, paga a cópia também. E não vou falar que é fácil, porque as pessoas falam assim, ah, então eu consigo assim. Se você, eu gosto de falar assim, as pessoas falam muito em foco, mas na verdade você precisa ter foco na coisa certa. Porque ter foco todo mundo tem. Então se você não tiver foco na coisa certa, e o que que acontece? Muitas pessoas que começaram comigo, hoje elas não conseguem vender, ou não vender, ou ainda estão à inútil da primeira venda, mas o que que elas dizem? Presta atenção, como esse é interessante, difícil alguém falar isso em algum curso, em algum vídeo, né? Estou falando para vocês em primeira mão. Elas falam assim, não, mas eu não desisto, eu estou persistindo. Eu parei de pensar, cara, essas pessoas, vamos dizer, dois anos, dois anos, começou a FNO, está persistindo ainda. Mas por que que elas estão persistindo? Porque ela faz o curso. Hoje, por exemplo, vou lá na FNO, e não coloco em prática, eu coloco, mas depois, 20 dias, volta de novo. Muito mais. 30 dias, volta de novo. Muito mais. É, 30, 60, então assim, essa pessoa é persistente, mas olha as diferenças. Se você não for consistente, não adianta. Então, essa pessoa, eu lá atrás, assim, no começo, como eu não estava trabalhando, então eu tive essa consistência. Então, o resultado do meu fruto, da minha primeira venda de um mês, e falha as outras, eu não sei exatamente quantas vendas eu tenho no Hotmart hoje, mas são quase 500, acho que chega mais ou menos nessa média aí. E assim, 500 vendas de ticket médio, não é ticket muito baixo, então assim, deu para ganhar o dinheiro, graças a Deus estou ganhando. Porém, o que eu aconselho para pessoas, que se for começar hoje do zero, eu, consistência, se você persistir, daqui 3 anos, você fala assim, poxa, fiz uma venda, mas eu não desisti. Não? Então tem que mudar essa mentalidade, a consistência, vai ter um momento que ela vai valer muito mais do que a sua persistência. Então eu começaria hoje como blog, estudando, e sempre buscando novos conhecimentos, e colocando em prática, principalmente. Então eu ia subir artigo, eu ia pesquisar, eu ia pegar imagens, eu ia estudar SEO, eu ia me aprofundar, porque eu sei que daqui a um mês eu ia vender novamente, entendeu? Eu já sei como que faz, né? Então eu tenho certeza que não tem como mudar errado. Uma só dica hoje para quem quer começar, você acredita que o blog vai dar resultado. E só um parênteses aqui para quem está ouvindo que não sabe, o João falou em SEO. SEO é o trabalho que você faz quando você coloca um artigo ou um vídeo no seu blog, ou vídeo no YouTube, tanto faz, mas é o trabalho que você faz, que você ajeita, você arruma ele em vários aspectos, título, texto, imagem, para fazer com que ele seja mais fácil encontrado nos buscadores. Esse é o trabalho de SEO. é um pouco mais técnico, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas é para você saber. Então, beleza, a sua dica foi, o pessoal chega amanhã de manhã, encontra um assunto que gosta, interessante, começa um blog, começa a postar conteúdo lá que vai ter resultado. Ótimo, muito bom. Uma coisa que você falou da consistência, eu estava comentando essa semana com um grupo de alunos sobre uma estratégia de vídeo, de criação de vídeo para colocar no YouTube, né? e ao longo do tempo criando uma comunidade envolvida do YouTube. É uma das técnicas, tem várias técnicas, a gente está falando, nesse assunto foi de YouTube. E a gente falou muito dessa parte de consistência. Eu fiz uma pesquisa lá e tinha muita gente que fez quatro vídeos e estava lá, última interação, sete meses atrás. e aí não consegue mesmo. E tinha outros canais que tinham um vídeo lá há um ano atrás, legal, a gente estava analisando, um ano atrás, seis meses atrás, dois meses atrás. Então teve intervalo ali de quatro, três meses, isso não é consistência. Essa pessoa, ela não desistiu, ela não desistiu. Ela persiste, mas não é consistência. E não adianta, uma coisa não encaixa com a outra. Exatamente, você resolveu exatamente por isso agora, é isso mesmo. Exatamente, foi essa, a gente estava analisando essa semana, estratégia de vídeo e a gente estava vendo isso daí. Muito legal. Beleza, vamos falar um pouco de dica agora para quem quer começar então. A primeira dica foi o blog, começar o blog, criar conteúdo, colocar lá, estudar um pouquinho de SEO e manter a persistência, mas com consistência. Consistência, exatamente. Esse é o segredo, esse é o segredo que se a pessoa marcar isso na parede e deixar escrito e ver todo dia, em um mês ela faz a primeira venda. Se não fizer, pode procurar com a Júlia. Que legal. Uma outra coisa que eu esqueci de falar antes, quando eu resumi a sua técnica de ter o blog, de colocar as pessoas na lista, colocar as pessoas no grupo, foi uma coisa muito legal que você falou, que é que você coloca um diferencial naquilo que você promove. porque muita gente promove o E-Labs, o Afiliado de Sucesso, o Fórmula, muita gente promove. E o que você faz? Você coloca um diferencial, esse diferencial você entrega um bônus, você fala, ó, eu estou divulgando aqui esse negócio aqui, esse negócio X aqui, tem muita gente divulgando também, só que se você clicar aqui e comprar de mim, eu te dou mais isso daqui. É isso, né? Exatamente, então o suporte entra no grupo. E o que é basicamente que você dá a mais? Principalmente o primeiro contato, porque a pessoa, a primeira barreira com a dificuldade que ela tem, eu gosto muito de falar consultoria, principalmente pelo WhatsApp, porque assim, às vezes você, pela internet, o e-mail, você acaba muito pela atenção, o WhatsApp é na hora. Então eu falo assim, meu, se você tiver qualquer dúvida, é como se fossem umas minis consultorias, né? Então fica a dica aí para a galera, isso dá muito certo, né? Porque a galera tem essa necessidade de ter um mentor, então eu acabo abrindo, né? Ou então eu passo algumas dicas, né? De como a pessoa, eu tenho alguns métodos de vendas também, eu acabei desenvolvendo com o tempo, e eu pego um desse método aqui e eu falo, meu, vou te entregar de graça, como eu consegui vender tanto, vendi isso aqui, fazendo isso. Então eu entrego esses bônus também de métodos que dão certo. E a galera, tipo assim, né? Interage, gosta. Não, a consultoria tem um valor percebido muito alto. Tem gente que compra, para você ter uma ideia, desculpa cortar, tem gente que compra o curso, mais para a consultoria. Sim, com certeza. Pô, Martinho, achei legal, o curso é muito bom, mas assim, só de você me dar esse suporte aqui, eu achei a oferta mais interessante do que o produto. Mas com certeza que sim. isso, a gente hoje, a gente não dá tanto valor para uma consultoria, mas ela é muito importante, só que ela ajuda demais. Essa semana eu estava com uma dúvida, algumas dúvidas sobre a parte contábil, que tinha mudado algumas coisas, e eu fiz uma consultoria com o Anderson Hernandes, aquele da Tactos, Contabilidade. Contabilidade. É, eu fiz uma consultoria com ele, e nossa, naquela uma hora e meia que a gente conversou ali, eu esclareci dúvidas que talvez eu ia levar, sei lá, três meses para pesquisar e encontrar informação. A gente tem que investir um pouquinho de dinheiro, mas é rápido, você consegue, um resultado muito bom, né? Isso é muito bom. O Wesley Pereira também, sabe o irmão do Danny Edson, né? O Wesley Pereira. Sim, conheço também. Ele também, ele é afiliado do Fórmula, de outro produto também, e ele também, ele entrega uma consultoria de bônus para quem comprar dele. E converte muito bem também, converte muito bem. Uma coisa que o Wesley faz, eu vou deixar como dica aqui, porque o afiliado, o afiliado não recebe os dados de quem compra. Ele só recebe a informação que teve uma compra, né? Ah, tá, tá, tá. Porque quando você faz uma venda com um afiliado, você não recebe o nome, o e-mail da pessoa, nem o telefone da pessoa. Contratos. É, você não recebe, né? E aí, o que o Wesley faz? Quando um boleto é impresso, o Hotmart avisa ele. Aí ele vem para mim no Facebook e me manda os números das transações e me pede o telefone daquela pessoa. Aí eu dou o telefone, porque daí eu recebo, né? E eu mando para ele o telefone e ele liga por Skype, que é mais barato, e, nossa, converte muito, assim, né? Ele já dá uma pré-consultoria antes de fazer a venda. Muito bom. Já tinha uma vez alguém comentou sobre isso, mas eu acabei esquecendo. Mas, tá vendo? Pela nossa conversa aqui, você já... ele faz e converte muito bem. Hoje ele lançou, né? Junto com o Danny Edson, o Afiliado de Sucesso, mas ele ainda faz várias vendas também com o afiliado. Então, tá. Você falou antes que, beleza, a gente falou do blog, orgânico, já todo mundo já entendeu. E o que você tem mais de dica para dar aí em questão de anúncio, em questão do pessoal aí? Eu vou... Eu sei que muita gente vai perguntar, pô, é só fazer o blog, colocar lá e vai ser achado pelo Google, né? Aí você comentou do SEO também, que é importante eu dar algumas... Essas dicas aqui eu vou dar para a galera. Isso aqui é uma consultoria que eu daria e que eu cobraria, tá? Então, assim, o maior prazer eu vou falar para a galera como ela pode montar essa estrutura, que são estruturas que eu uso hoje em mini sites que vendem. Então, assim, você não precisa... Ah, não é? Eu preciso estar na primeira página amanhã. Existe uma técnica que eu vou passar para vocês agora como que eu monto um site do zero, né? Comecei hoje, né? Então, essa dica eu acharia legal a galera pegar aí. Legal. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Quando eu vou dar a mentoria e tal. O seu negócio, ele precisa ser baseado na sua audiência, nunca no produto. E eu vou explicar por quê. As pessoas, muitas vezes, elas pegam um produto, né? E depois ela vai atrás da audiência. Então, assim, ela fica perdida. Então, assim, começa errado. Então, se a galera poder anotar isso daí, o seu negócio tem que ser baseado na sua audiência. O que eu gosto de fazer? Eu escolho, por exemplo, a minha audiência. Eu vou dar um exemplo de emagrecer, né? Para sair um pouco do marketing digital. Eu vou fazer um site amanhã e a minha audiência eu vou emagrecer. Só que agora, dentro da audiência, eu até anotei aqui, eu procuro uma mini audiência. Talvez seja uma palavra. é, sub-nicho, é. A mini audiência, ou seja, tem uma palavra meio diferente aí. Então, eu procurei minha audiência que é emagrecer. Então, lá na minha audiência que seria o meu sub-nicho, eu procuro esse público que tem essa dificuldade. Então, aqui, eu anotei já, né? Eu não falei nem de produto ainda, né? A minha audiência vai ser emagrecer. Legal. Agora, a minha, o sub-nicho, né? Que seria a minha, a minha audiência. Dentro dessa audiência, eu vou diminuir. Quem quer emagrecer? Então, eu pego, por exemplo, um adolescente. Olha que interessante, Alex. Bom, então tá bom. Então, a minha mini audiência vai ser adolescente. Agora, o que que eu divido agora? Medos, dores, desejos. Vamos colocar a dor primeiro. Qual que é a dor de um adolescente que quer emagrecer? Você acredita? Eu coloco a dor lá. Esse cara, ele é meio gordinho, né? Ele é acima do peso, ele tem problema de saúde. Eu sei que essas são as dores. Não, você acredita pelo público? Pelos amigos? A parte social? Ele tem essa dor dele que é muito forte. Aí eu falo, cara, então ele tem um medo. O medo dele é, poderia entrar nessa parte do amigo também. Aí eu vou entrar no medo. O medo desse cara, qual que é? Cara, esse cara, ele é a baixa estima. Então, eu vou lá, coloco assim. Baixa estima é o medo. Então, assim, eu tô fazendo um artigo ao vivo pra vocês aqui. Pra você ver como que é fácil, não é difícil. Tá, ótimo. Vamos lá. Ó, o medo do cara é a baixa estima. Cara, esse cara tem baixa estima. Tá, qual que são os desejos e os sonhos desse cara? Esse cara, meu, é adolescente. O cara é acima do peso ali, problema de saúde e tem baixa estima. Esse cara, ele vai numa balada, ele quer se relacionar com a menina, ele quer namorar. Então, assim, é o desejo dele que quer se relacionar com as pessoas. Tem vários, tá? Eu tô dando uma dica aqui só pra galera entender como que funciona a base do meu artigo. Uma das bases dos meus mini-sites que eu faço. Eu falo, cara, esse cara, ele tem dificuldade de se relacionar, de encontrar uma namorada, né? E qual que são os sonhos dele? Construir uma família. Então, já, você viu, notei tudo aqui, né? Medo, dor, desejo, sonho. Então, eu já tenho já meu avatar pronto. Então, o que eu faço? Eu vou fazer o meu artigo baseado no quê? Você vai no Google lá, você vai saber exatamente o que as pessoas estão procurando, né? A gente já tem aquele passo a passo que o FNL, ele explica, né? Mas agora, assim... chave, né? Isso, né? Isso, exatamente. Quando eu tenho todas essas informações, o que que eu faço? Eu vou lá e, né, eu interajo essa dor desse medo com esse cara. Esse é meu público. Então, assim, a pessoa vai ter que encontrar, né, esse público. E eu vou falar pra ele o quê? Qual que são as transformações? Eu gosto de falar assim, pintar o mapa mental na mente do cara. Então, começa a escrever a história. Então, o cara começa a imaginar o futuro pra ele. Isso é muito forte, Alex. Isso dá muita conversão. Porque o cara começa a imaginar dentro do seu artigo. Você já descobriu tudo que ele tem. O cara fala assim, meu, tá falando comigo. Eu já montei a base do artigo. Eu faço, então, essa... Começo a pintar, né, na mente dele, nessa transformação. O cara indo pro salão, tal, bombadinho, indo pra praia, né? Tipo, o cara tinha vergonha de tirar a camisa, né? Toda aquela história. E eu pinto essa transformação. E no final, tá a grande sacada. Eu nunca vendo o produto. Eu vendo a transformação. Então, você vai levar a canela e marcar isso aí. Vendi a transformação pro cara. Agora o cara tá desesperado. Aí eu vou lá e entrego o produto. Vou falar, eu te vendi a transformação. É 297 reais. Então, é só você clicar aqui. Aí, chamada de ação, né? Então, assim, eu acabei entregando o produto. Esse cara não só comprou de mim. Eu acabei de fazer uma venda aqui. É ao vivo. Esse cara vai ficar grato com a minha vida toda. Você entendeu a diferença de eu simplesmente falar assim, um produto pra emagrecer pra um adolescente? O cara fala assim, pô, você tá me tirando? Você entendeu? Você não consegue vender isso pra uma pessoa. Por mais que ele seja adolescente. Se você não criar uma zona onde ele se encaixe, né? Então, por isso que eu gosto de falar de mini audiência. Seria sub-nicho, né? Mas eu uso mini audiência pra as pessoas entenderem. Pô, mano, você não tem que vender esse produto pra todo mundo. Então, eu criei a mini audiência. Então, esse é o meu avatar. Então, esse cara, ele tá procurando por esse ativo no Google. Se você procurar por ativo no Google, esse cara aqui, você não acha muito. Você acha um produto de emagrecer. Você tem um monte que 90% dos afiliados fazem. Então, assim, o que eu faço agora? Esse artigo aqui, se você não quiser deixar totalmente no orgânico, você faz um trabalho de SEO, procura na FNL aí do MaxPage Dominante, explica, né, como que funciona e tal. Mas você pode fazer um anúncio lá, colocar, por exemplo, no AdWords lá, tipo, R$5 por dia. Procura as palavras-chave, né? Então, e as pessoas vão cair no seu artigo. Se for o avatar, eu sou o lacioso pra chutar, mas pelo menos 60% pra ser mais da metade. ou ele vai comprar, ou ele vai se interessar. Se você quiser deixar embaixo o WhatsApp pra o pessoal entrar em contato com você, é muito interessante, né? Poucas pessoas fazem isso. Deixa o WhatsApp, né? Mas tenha consciência que você tem que dominar o assunto. Então, faça aquilo no lixo que você ama, né? Enfim. Ou então pesquise, né? Você não sabe, vai pesquisar. E assim, então, esse é o modelo de artigo que eu faço e que dá certo. Não tem como dar errado. Então, quem quer começar com o blog e vender, fazendo nessa ordem que eu falei aqui, a probabilidade de você vender ou criar uma autoridade é muito grande, né? Então, assim, seria praticamente, eu trabalho com copy também, eu gosto, seria praticamente uma carta de vendas e um artigo de no máximo que daria 700 palavras. E esse, você comentou em mini site, né? Daí esse mini site tem um artigo só? Como é que é? Ah, foi legal você comentar. O mini site eu gosto de fazer assim, uma página apenas. Essa página é que eu acabei de falar aqui. Em cima a gente sempre coloca, né? Contato, políticas, termos, né? Pra ser aceito nas plataformas de anúncio, né? Isso, então assim, cumpre a regra, né? Tudo certinho que precisa fazer e lá no sobre, você coloca sobre. Esse sobre é legal ou saiba mais, né? Geralmente a galera lê, ele vai procurar lá em cima, meu, você tem alguma coisa a mais? Eu não gosto de colocar muita coisa, senão você tira a atenção. Então, saiba mais seria legal. Ela não saiba mais, você faz uma mini carta de vendas. Aí você só fala do produto. Então assim, a pessoa já, ela quer comprar, mas ela fala, meu, põe um botãozinho de compra lá embaixo, mas se ela quiser saber mais, ela vai clicar no saiba mais. Então tem muita gente que faz isso, tá? Eles não cliquem aqui, mas eles vão no saiba mais. Cartinha de vendas, falando de testemunhos de pessoas que compraram produto, né? O depoimento é muito ótimo. Colocou o depoimento lá, tipo assim, essa pessoa, além de ela comprar, ela vai recomendar. Então você pode colocar lá, recomende para os seus amigos. Então assim, são técnicas simples, né? E não tem como você não vender, a não ser que não seja seu avatar, a não ser que caia um senhor lá de 60 anos, que ele vai para a balada mais, né? Que é difícil, né? Porque você vai segmentar. Às vezes tem que ter que ser arquivado, né? Mais ou menos isso aí, né? Não tem, Alex, não tem muito segredo. E você pode replicar essa estrutura com vários nichos e sub nichos, né? E aí você, então, você criou um site simples com uma, duas, três páginas, que seria a página do conteúdo, esse que você falou de medo, desejo e dor. Escreve esse conteúdo falando com a sua audiência. Com as imagens, é legal, né? Com as imagens falando também, né? Você descreve todas essas dores, medos e desejos, mostra para ele como seria ótimo ele ter aquele resultado realizado, seria o futuro, né? Mostra como seria ótimo ele conseguir ter o resultado que ele está buscando. E no final você fala, olha, bacana, dá para fazer, é ótimo mesmo, é muito bom perder peso. E aqui está a forma de você conseguir fazer isso. Link de afiliado. Lá em cima tem o link, saiba mais. Lá você mostra para esse mesmo produto, para manter a consistência, correto? Sim. Esse mesmo produto. Benefício, depoimento, isso tudo você consegue lá com o produtor, né? Quando você se afilia, o produtor te dá lá esses negócios lá. Coloca ali, de novo o link de afiliado. anuncia no AdWords, no Facebook Ads, vai aprovar, porque não é uma página de venda, é uma página de conteúdo. O Facebook não vai ler aquele conteúdo, ele só vai ver que é um conteúdo, né? Exatamente. O AdWords também. Você consegue segmentar muito bem o que você falou ali de cair um senhor de 60 anos para um público que é para um rapaz de 18, por exemplo. Pode acontecer, mas não vai ser fácil, porque tanto no Facebook quanto no AdWords, a gente consegue segmentar por idade, por gênero, por interesse. Então, a grande maioria que vão chegar ali vai ser o público que você realmente quer atingir. Ao passo que se você segmentou o público, criou um conteúdo que é direcionado para ele e encontrou um produto que cumpra o que você falou no conteúdo, que é para essa audiência, a sua versão vai lá em cima, né? Vai. Se você acertar o público, o cara só compra se não tiver dinheiro, mas ele vai marcar o seu site. Se você quiser fazer uma captura também, tipo, entregando, quer saber mais sobre pessoas que tiveram esses resultados, você pode colocar os depoimentos dentro de uma captura. Você precisa fazer um e-book ou fazer um e-book com 10 dicas. O cara não quer dicas, o cara quer transformação. Então, assim, uma coisa que eu... Mais uma dica também, né? Geralmente oferece transformação até como recompensa. Porque, assim, às vezes a pessoa fala assim, 10 dicas, 7 dicas, legal, as pessoas gostam, mas se você engajou a pessoa no conteúdo, você oferece algo de transformação, pegou o e-mail da pessoa, aí você faz um funil de vendas. Mini funil de 4 e-mails, você também, dependendo, mini sites, pode ser 4 e-mails. Benefício, benefício, depoimentos, chamada de ação novamente, entendeu? Aí deixa assim, automático. Legal, legal. E aí usa um sistema de autoresponder para automatizar, caiu na lista lá, começa a receber, 4 dias seguidos. Comprou, não comprou, se não comprou, com o tempo, envia ali umas promoções, uns podcasts, essas, acaba convertendo mais para frente daí. Você pode fazer um remarketing também, você pega um pixel de remarketing no site, agora você tem um site, você faz um anúncio, por exemplo, para a pessoa sabendo que é para ela, que a pessoa acessou seu site, então, tipo, se liga uma chamada, enfim, aí o remarketing tem várias estratégias. Você faz o marketing hoje? O remarketing eu faço mais na agência, eu como afiliado, como o meu forte é o marketing, e vem o resultado, eu acabo não fazendo, mas os meus mini sites agora eu vou começar a fazer, porque eu comecei agora a ficar mais forte, essa base que eu passei para vocês aqui. Demorei assim, não demorei um ano para aprender isso, mas eu testei, testei isso é o que dá certo, mas o remarketing agora eu vou começar a fazer forte nisso também, porque com certeza vai aumentar muitos anos, hoje a tendência, hoje é o remarketing. Sim, eu toquei no assunto porque está dando muito resultado hoje, é uma forma de você trazer a pessoa de volta, aquela pessoa que já engajou com você, então, a gente sabe que poucos compram na primeira visita e o remarketing veio para resolver isso daí. Você pode fazer, para quem não gosta de funil, fazer e-mails, autoresponder, o remarketing funciona também. Você consegue fazer de forma mais simples, faz ali uma imagem, um pequeno texto e já reloca. Cara, muito bom, dicas assim, sensacionais para o final que você deixou. Muito legal essa parte de mini-site, criar conteúdo, pensar na audiência, medos, dores, desejos, escolher um produto que antes escolher a audiência, depois escolher alguma coisa que se encaixe naquela audiência. Isso é muito bom, até porque a gente já pega um queima de 48 horas lá, por exemplo, ele ensina a emagrecer, mas ele ensina muito tipo de gente a emagrecer, né? E aí acaba que uma pessoa olha, tá, mas é que isso não é para mim, não é para mim. A conversão tende a baixar um pouco. Quando você entra nessa parte de mini-site, onde você escolhe uma audiência específica, e aí recomenda, a conversão tende a aumentar, né? É, o queima de 48 horas mesmo tem lá é emagrecer pós-parto. Então, assim, todo mundo põe lá 90% médicos para emagrecer, só que você pode criar essa mini-audiência para pessoas que tiveram filho e querem emagrecer. Sim. Faz o artigo. E eu tenho também, Alex, no finalzinho, uma fonte de tráfego que eu queria passar para aqui. Sim, sim, vamos lá. E dentro dessa estrutura que a gente falou, esse é o bônus extra, tá? Sim. Você já deve fazer isso aí, né? Não sei se você faz. Mas, eu sei, foram informações de pós-forte no mercado que diz que as pessoas não fazem por preguiça. Eu falo, poxa, é verdade mesmo. É verdade. Em vez de você buscar Google, Big, ADS, qual que é a tendência hoje que algumas pessoas estão fazendo? Elas compram link patrocinados, mas direto dos sites relacionados ao nicho. Então, assim, por exemplo, você quer oferecer um produto de emagrecer, existem milhares de sites, milhares de sites que tem uma audiência tipo de 100 mil visitas por dia. E os caras só trabalham com o Google, os caras não sabem nem que existe mercado de afiliado. Sim. Então, o que você faz? Você entra em contato com esse site, geralmente tem embaixo da Media Kit, Media Kit, né? Tá escrito. e você negocia com ele e deixar um artigo desse lá, por exemplo, com um bannerzinho e negocia, 30 dias ou CPM, cada mil visualizações, você paga no máximo dois dólares, não passa disso, cada mil visualizações. E assim, e o seu clique às vezes sai menos de um centavo. Sim. Então, assim, olha que sacada muito ótima para quem fala muito em métricas. Aí você fala, mas como que eu vou achar um site do nicho porque o cara vai pegar o primeiro. Não, relaciona 30, cara. Põe no papelzinho lá e vai medindo, olhando. Existe ferramenta, acho que é o SimilarWeb, acho que ele consegue com as dinâmicas exatamente, né? Muito legal, isso, Maru. E assim, ou você coloca simples assim lá no Google, links patrocinados, só isso. Aí vai te dar vários sites que trabalham com links patrocinados. Se você, por exemplo, pagar dois mil por mês para você deixar num cara que tem trezentas mil visitas por dia e a comissão do que? A queima 48 é a comissão, não sei se é trezentos, quatrocentos, enfim. Poxa, se você fizer quatro vendas você paga, entendeu? Pagou, hein? Óbvio. Então, assim, e o público... Existem essas... É, esses sites um pouco maiores, assim, tem um público enorme, né? E é um público que segue aquele site. Então, se esse site colocou um artigo lá, a conversão é muito grande. Aí volta aquele ponto que a gente conversou antes da autoridade do site, né? Isso. Então, assim, tem muitos sites que não sabem. Os caras colocam lá, por exemplo, quanto que é um banner aí? Então, o cara te compra muito barato. Muito barato, assim, né? É o valor certo, mas pra quem trabalha com figado de anúncio, tem cara que investe. Sabe converter, né? O cara tem cara que investe cinco mil pro dia que fez. Tem também figado que investe. Então, assim, poxa, você não vai pagar três mil pra deixar no seu artigo? Enfim, dependendo da audiência do site, você negocia. Mas, tipo assim, garimpa mesmo. A ideia é que eu estou assim, não tenha preguiça. Tem que pesquisar. Eu tenho uma experiência, eu tenho um produto aqui de ganho de massa muscular e a gente fez há pouco tempo atrás agora, a gente colocou um banner num outro site. Um banner, ele converte menos que um artigo, né? Um artigo é muito melhor. A gente colocou um banner e acho que foi 500 reais que eu paguei por 30 dias pra o banner ficar lá. E é, foi um valor meio baixo, assim, só que o banner, ele é mais barato porque o banner não converte tanto, né? O artigo converte muito mais, né? As pessoas estão meio blindadas já quanto a banner, né? Sim. E, cara, converteu muito bem, sabe? Muita lista e venda também. Aquele site, era um site que esse público de ganho de massa muscular, ele gera uma comunidade em torno, né? O pessoal meio que tem uma comunidade. E aí, naquele site, era um site bacana, muita gente seguia e converteu muito bem. Eu achei, assim, a experiência foi muito boa de colocar banner. Pois é, e aí, a gente sabe aqui por métricas que artigo converte muito mais do que banner. Mas, essa experiência que eu tive agora há pouco tempo com banner deu bastante certo também. É uma forma de fugir um pouco de Facebook, de AdWords, né? E saber aumentar aí as suas fontes de tráfego que é bem importante. Essa é uma alternativa. Se você garimpar e estudar, você consegue muita oportunidade, assim, e não esquenta a cabeça mais quando está bloqueada. Se tem um dinheirinho para investir, eu acredito que é muito legal. Até você manda, por exemplo, no seu site, marca o remarketing, por exemplo. Então, se você tiver 10 mil visitas num dia, nem que você não venda. Poxa, se eles vão remarketing só para esse público que já veio quente do site. Já tem um público enorme de remarketing, é muito legal. Então, assim, testa isso que é uma tendência que é igual uma pessoa me falou, as pessoas não fazem. É preguiça mesmo que tem que animar para procurar. Enfim, assim, eu não fazia. Não, claro. Começando a fazer agora. Não faz por preguiça, exatamente. É, porque sabe que tem a possibilidade. Então, a pessoa prefere ir lá no Google, comprar no Google. O que o Google faz? Ele vai lá e manda para esses sites. Então, por que você não negocia direto? Negocia direto com ele. Os sites colocam o AdSense lá e é a mesma coisa. O Google só fica no meio para te cobrar um pouco a mais. Então, assim, é mais fácil, né, então, pegar o Google. Então, assim, existe essa alternativa, então, eu queria deixar para a galera pensar aí também que é bem interessante. Nossa, muito legal. Ô, João, muito bom, muita dica massa, muita dica boa. A gente já estourou nosso tempo aqui, normal, né? Eu vou conversar aqui, eu exploro o tempo sempre. Tivemos uma entrevista aí no meio também, né? É verdade, verdade. Uma queda de energia, mas não nos avalamos quanto a isso. E, assim, cara, eu tenho que te agradecer por você ter colocado o seu tempo aqui, né? Eu te fiz o convite, você aceitou. E fiz o convite lá no grupo, né? Você foi um dos que aceitaram. Eu fico muito contente e contente demais também em saber que você começou, que eu estou fazendo parte dessa sua história de sucesso. Agora você já está, você já deslanchou aí, tá? Cada vez crescendo mais, isso é ótimo. Eu fico muito contente de estar fazendo parte dessa sua história e ter feito parte do início aí. Para mim é uma satisfação muito grande. Outra coisa, acredito que todo mundo que está assistindo aqui teve uma avalanche de informação muito boa, muita dica agora que a gente deu aqui nessa última hora aí. Essa última dica de comprar tráfego em sites aleatórios é muito bom. Eu acho essa dica ótima. Eu mesmo faço isso porque funciona. Poucas pessoas estão fazendo isso por isso que funciona tão bem. Então, assim, muita coisa mesmo. Cara, eu quero te agradecer demais. Quero de novo deixar aqui para todo mundo que quiser ter um pouco de mais informação, né? Através do conteúdo do João que é no site do... O nome do site é blogdomartinho.com É claro que eu vou deixar o link abaixo do vídeo aqui, mas é blogdomartinho.com Legal? Lá vai achar várias dicas para quem quer ser um afiliado, para quem quer começar nesse nicho, vai achar bons produtos para quem quer começar também, que ele indica lá. Com certeza vão ser produtos muito bons. Então, pode começar por lá que vai estar muito bem servido. Não é isso? Ô, João, então, beleza. Eu acho que é isso. Dá um tchau, tchau pessoal aí. Legal, cara. Primeiramente, assim, quero agradecer mesmo, assim, pela oportunidade de poder estar falando com a pessoa que me ajudou lá atrás, né? Então, assim, você teve uma missão, você tem uma missão e você disponibilizou o seu tempo, porque, assim, muitas pessoas pensam ele fez um treinamento. Não, ele estudou, ele se dedicou, ele viajou para fora do Brasil, enfim. Então, assim, eu queria agradecer, assim, em nome de todo o grupo FNA hoje que nós estamos adentro dessa comunidade, por você disponibilizar desse tempo, seu conhecimento, que, assim, daqui para frente, o que eu fizer e todas as minhas conquistas, você pode ter certeza. Cada conquista que eu fizer, eu vou fazer questão de te agradecer. Porque, assim, você faz parte dessa história, né? E espero te ver em algum evento ao vivo, né? Se a gente tiver a oportunidade aí, te dar um abraço pessoalmente. E falar para a galera aí, cara, não desista dos seus sonhos, porque existem pessoas que colocam a ponte para você passar. O Alex é um desses. Obrigado. Obrigado mesmo, mais uma vez, obrigado demais. Eu fico feliz assim demais. Não sei nem como expressar em palavrazinhas ou visto o que você acabou de falar, mas fico feliz demais em fazer parte. João, de novo, muito obrigado pelo seu tempo. Pessoal, obrigado pelo tempo aí. Vamos lá, segue o que ele falou. Se dá certo para ele, se você fizer a mesma coisa que ele acabou de falar, provavelmente vai dar certo para você também. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.